Hospitais devem adotar volta escalonada de procedimentos para evitar a sobrecarga após a pandemia. Vitor Moraes. Ieda Sena Barreto, de 57 anos, cancelou duas cirurgias marcadas durante a pandemia para retirar cinco pedras na vesícula. A primeira operação era no final de março e foi reagendada pelo plano de saúde. Já a segunda, prevista para julho, foi a própria dona de casa que desmarcou com medo de contrair a covid-19. Eles não têm uma data fixa no momento e eu vou ter que aguardar quando melhorar um pouco essa pandemia, recomeçar do zero. Consultas, exames e reagendar. Segundo o infectologista do Hospital Darcy Vargas, Marcelo Otsuka, o adiamento de cirurgias deve ser analisado caso a caso, conforme a gravidade de cada doença. Existem algumas cirurgias que são inadiáveis. Cirurgias por conta, vamos supor, de um tumor. Que pode até ser ambulatorial, mas é uma cirurgia que você não pode adiar de jeito nenhum. Então, os hospitais têm por norma, esses hospitais de complexidade, manterem o segmento desses pacientes, não perderem o segmento desses pacientes. Isso aí tem que ser mantido. O hospital pediátrico de alta complexidade, localizado no bairro do Morumbi, em São Paulo, não é referência para o tratamento da covid-19. Mesmo assim, é um dos hospitais que mais tem casos pediátricos da doença. O que mostra que, mesmo sem o encaminhamento, os pacientes vão chegando. Nós já temos mais de 100 casos pediátricos aqui. Muitos deles precisaram de UTI. O que demonstra que, mesmo não sendo encaminhado, os pacientes chegam. E isso, com certeza, acaba sendo um problema. E você tem que ter toda uma rotina de triagem, de diagnóstico, enfermarias específicas para manter esses pacientes isolados. E durante essa semana, a União Nacional das Instituições de Autogestão e Saúde, a Unidas, realiza em São Paulo um seminário totalmente online, não vai ser presencial, juntamente com médicos e profissionais da área da saúde, para informar os pacientes da melhor maneira possível. O presidente da Unidas, Anderson Mendes, diz que é importante médicos e hospitais criarem estratégias para, dentro da demanda reprimida, ver as prioridades e se organizarem a partir delas. A gente está trazendo essa visão da atenção integral que pega, desde a parte laboral até a parte de hábitos de vida. As pessoas sempre pensam assim, ah, ter acesso ao serviço de saúde, isso representa 20% da sua situação de saúde. 40% das doenças que você carrega das causas de morte estão ligadas a hábitos de vida. Mais de 2 mil pessoas se inscreveram para participar do seminário da Unidas, que começou nesta segunda e vai até sexta-feira, dia 21 de agosto, para profissionais da área da saúde. A gente está trazendo essa visão da saúde. A gente está trazendo essa visão da saúde.